Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224 1028 e 91090134. A prova aconteceu nas ruas principais da região central da cidade e contou com 357 corredores. Além disso, mais de 120 pessoas se inscreveram para fazer a caminhada. Veio gente de várias cidades, inclusive de outros estados, como o Capixaba Edson de Souza. Foi muito bom, foi uma experiência marcante. Há muito tempo eu estava fora dos treinamentos e a gente só vem a ganhar praticando esse exercício. Aqui, na verdade, não importa se vai tirar em primeiro ou último, o importante é fazer atividade física. O importante é concretizar o percurso, independente da colocação. O que vale é a saúde. No lugar de carros, ou junto com eles, as ruas do centro da cidade receberam um colorido diferente neste domingo. Gente de todas as idades e com os mais variados objetivos participaram da etapa. No pelotão da frente, Robertinho e Fernando Miranda ditaram o ritmo das passadas. Os dois correram todo o trajeto de 10 quilômetros juntos. E somente nos últimos 100 metros é que Robertinho deu o sprint final e conquistou o primeiro lugar geral. Robertinho, eu vi que durante o trajeto você vinha conversando com o Fernando. Os dois administraram a prova com extrema tranquilidade, né? Na verdade, eu vinha sofrendo. Quem vinha mais inteiro era ele, né? Mas eu dei o Fernando aí também, ele deu aquela respeitada. Daí eu consegui levar para o final. Mas se ele sai antes, eu já não pegava ele porque fisicamente ele está melhor que eu. Agora, Fernando, é isso mais ou menos? Você respeitou demais o Robertinho, deixou para dar o sprint muito tarde. O que aconteceu? Não, na verdade, é isso mesmo. Que até uns outros companheiros meus falaram, hoje eu digo que você ganhado, Roberto. Eu falei, para mim não tem interesse nenhum eu ganhar do Roberto. Até, portanto, eu respeito ele como atleta porque eu tenho muito a aprender com ele. Entendeu? E outra, que a minha categoria é uma e a categoria dele é outra. Então, enquanto a gente estiver correndo aqui, por mais que eu esteja, de repente, melhor do que ele fisicamente, você está correndo sempre atrás dele, respeitando ele porque eu quero tanto ele como o Antero e os demais atletas. Eu tenho muito que aprender com eles porque eu comecei a correr agora. Cada um foi chegando dentro do seu ritmo e teve gente que passou um pouco do seu limite. No final, cada participante recebeu uma medalha alusiva ao evento. No feminino, Maria Chaves Vaz mais uma vez chegou em primeiro lugar. Maria Vaz, vencedora da categoria feminina, dando troco na Malgrane, a mulher de Londrina, que havia ganho de você a meia maratona. Pois é, ela é uma concorrente muito forte. A gente saiu junto, só aqui no finalzinho que eu passei ela. Porque estou acostumada aqui em Ponta Grossa, conheço bem o percurso, as subidas. Então, no finalzinho ali eu consegui passar, mas foi difícil. É importante para você também ter esse tipo de desafio, né Ana? Motiva você, a referência muda, né? Exatamente, o meu tempo melhorou hoje um pouco mais. A gente foi junto, né? Uma ajudando a outra. E no finalzinho aqui eu passei ela. Já conheci a chegada também, né? Só que nem tudo é ouro. Maria, assim como outros atletas da sua associação, se queixam da baixa premiação da temporada e da falta de apoio para disputar provas fora da cidade. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, né? Mas agora a última vez a gente teve que pegar van, fazer assim uma vaquinha com o pessoal, né? E também eu estou, assim, bastante chateada pelo prêmio, né? Que aqui em Ponta Grossa, todos os anos é levado o pessoal de cada categoria para São Silvestre, né? O incentivo, o pessoal treina pra caramba. E esse ano não vai ter, né? E daí, no caso, vai ser 350 reais a premiação no final só das etapas. Para o primeiro, né? E até o pessoal de Londrina veio achando que era o prêmio hoje, né? Como está no site lá, a pessoa lê lá a impressão que dá, que é esse, né? Que é por categoria os 350, mas não é não. É para o final das etapas. Na outra ponta da idade e dos objetivos estava a dona Carmelina de Lima, 64 anos, e que cumpriu todo o trajeto e chegando em primeiro lugar em sua categoria. Nós fomos e voltamos, graças a Deus. Pela graça de Deus, a gente vai e volta. Qual foi o percurso que você fez? 10 quilômetros, em uma hora e três minutos. E você faz atividade física constantemente? Como é que começou essa história aí? Faz quatro anos que eu comecei com a turma do projeto, né? Já fiz a meia de Foz, a meia de Foz, a última eu fiz. Fui muito bem, graças a Deus. Qual que é o grande recado para as pessoas aí que atingem uma certa idade e que precisam manter a saúde? Eu digo para as pessoas da minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que venham se juntar conosco. Porque nós, os atletas, nós não temos colesterol, tem que ser índio, diabetes, essas coisas. Tem alguém com algum problema aqui, mas o problema fica para trás. A gente deixa o problema. O exercício físico nos mantém a saúde. É uma boa qualidade de vida. Em meio a tantas pessoas que se preocupam com a saúde, estava o cardiologista Marcelo Valadão. Bons exemplos, mesmo que para isso, perca a clientela. O lema é mais ou menos esse? Corra, faça atividade física, senão o cardiologista te pega. É, o meu tempo não está muito bom, mas se correr pior que eu, eu alcanço no consultório. Qual que é a grande recomendação para aquela pessoa sedentária ou aquela que faz uma atividade física esporadicamente, em relação à participação num evento como esse, a prática da atividade física? Primeiro, fazer teste de esforço para ver a sua capacidade física e depois começar aos poucos, começar com corridas de 5 quilômetros e aos poucos ir aumentando até chegar aos 10 quilômetros. Aqui, na verdade, você não quer paciente, você quer, na verdade, que todo mundo faça a sua atividade física. É verdade, a gente prefere ter uma população saudável do que uma população doente. Vamos aos campeões da quarta etapa do circuito de corridas rústicas de ponta grossa. No feminino, Rosemary Teixeira foi a campeã no juvenil. No adulto, deu Viviane Vitikoski. No master, Maria Aparecida Vaz. Na pré-veteranas, Malgrande Maturana. E na veteranas, Carmelina de Lima. No masculino, os campeões foram Elcio Alpes no juvenil. Julian Camargo no adulto. James do Santos na sênior. No pré-master, deu Roberto de Oliveira. No master, Fernando de Miranda. No pré-veterano, os aparecidos Antero da Silva. No veterano, Marcos Morgentem. E no veteraníssimo, Hélio da Silva. A próxima etapa do circuito de corridas rústicas de ponta grossa acontece no dia 6 de outubro e levará o nome de Prova Café Lontrinha.